Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente e amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez. Aqui nós vamos proclamar a palavra de Deus a você e a toda a sua família. O evangelho de hoje marca para nós a voz de Jesus, a pregação, a evangelização. Que tem como objetivo, tem como finalidade a mudança da pessoa. Nós chamamos essa mudança de conversão. Conversão quer dizer mudar o modo de agir, mudar o modo de pensar, ser outra pessoa. E é através da palavra de Deus e do seu seguimento que a gente de fato muda de vida e se torna outra pessoa. Porque a conversão com a palavra de Deus que é anunciada é uma resposta. Ele traz para nós essa proposta de amor e nós respondemos com a nossa vida transformada, sobretudo o nosso modo de pensar e agir. Há muitas pessoas que mudam de vida porque viram um fato milagroso ou viram uma situação difícil, um acidente. Mudaram de vida, quer dizer, mudaram de vida pela dor. Mas o anúncio da palavra é mudar de vida pelo amor. Mas de qualquer forma, ou pela dor ou pelo amor, o importante é a transformação de vida. O evangelho de hoje, Jesus faz com que uma queixa dos lugares que ele passou, dos lugares que ele pregou. Mas não houve nenhuma mudança, não houve nenhuma conversão. Então o texto diz que Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte de seus milagres, porque não tinham convertido. Então as cidades eram Corozain, Bethsaida e também Cafarnaum. Jesus se queixa, nem todos que receberam se converteram a Deus, viram os milagres, viram as mensagens, mas não houve uma mudança. Então gente amiga, a palavra de Deus hoje nos questiona, será que nós também, você aí em casa, o nosso ambiente, nossa comunidade, Será que ouvir a palavra, ouvir esse milagre de Jesus nos dias de hoje, será que isso modifica também a nossa vida? Pois bem, Jesus censurou, criticou, ficou até com pena de Corozain, Bethsaida e também Cafarnaum. E hoje a gente pergunta, o nosso bairro, nossa cidade, será que isso tudo que se ouve de Jesus é suficiente para transformar a nossa vida? O Jesus admirou, com a falta de disposição e descrédito das pessoas, dessas cidades do evangelho de hoje. Então, e ele fala também, se a cidade de Tiro e Cidônia tivesse visto as curas de Jesus, há muito tempo teriam se arrependido, porque Tiro e Cidônia eram cidades pagãs, cidades sem Deus, gente que nunca sequer viram falar da mensagem de Jesus. Então, Jesus cita aqui, se Tiro e Cidônia tivesse visto os milagres, com toda certeza, eles teriam arrependido dos seus pecados e mudado de vida. Então, gente amiga, é bom a gente também questionar a nós que vivemos nossas comunidades. Será que é suficiente a palavra de Deus para a gente também mudar de vida, se arrepender dos pecados e fazer penitência? Pois bem, quanta gente não conheceu Jesus e poderia muito bem ter convertido, ter vivido uma vida melhor e ter feito penitência aos seus pecados. Portanto, hoje, nós sabemos que a palavra de Deus ainda é para nós uma realidade. Será que é suficiente para transformar a nossa vida? Bater no peito, dizer minha culpa e fazer penitência? Pois bem, Jesus hoje faz essa queixa, aqueles que viram, aqueles que viram os milagres, aqueles que ouviram a mensagem e nada, nada tiveram a disposição de mudar a vida, nem tão pouco de fazer penitência dos seus pecados. E ele admirou-se, mas no mesmo tempo, elogia até quem nunca tem Deus, parece ser mais fácil acreditar, mudar de vida e também fazer penitência pelos seus pecados. Vou pedir a Deus que Ele também nos toque em nós, que também devemos assistir com toda força o que Ele realiza e revela para nós, para a nossa mudança. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na hora de Deus, amém.